Gangster Trap, se inscreve no canal O que zé quer garrafa, o meu bolso tá cheio Posturado pra elas, não é bonito ser feio Olha bem pra minha cara, cê lembra de mim Você já me zoou, hoje quer cobrar atenção Faz favor, quando eu quiser eu broto Achando que eu tô liso, lança pra mim na fazenda Muzinho, fica de quarto que eu boto Passei sorrio, beijo pra entrar no camarote Ela vem sarrando na frente daquelas lá Que tava me desejando, medo de não dar pra mim Pode dar bolo, seu plano, eu vou no pião Já já eu volto, me espera sentada Se eu te liga, ela vem na hora, pirã, safada Eu vou no pião, já já eu volto, me espera sentada Se eu te liga, ela vem na hora, pirã, safada Vai o bonde dos buscados que na madrugada de van Nós comem a mina de a pé, imagina Nós juracano, explana nosso casugata E nem o carro comigo, nós vive na revoada Eu não namoro, eu sou bandido Pede que eu te dou Pandora, tô me muda pra do silicone lindo Essa piranha adora viver um romance maluco comigo Ela gosta, ama o que eu faço Sou rico, bem novinha e trampo com o cartão clonado Mas ela gosta, ama o que eu faço Sou rico, bem novinha e trampo com o cartão clonado Não conhece, tá sem internet É o bonde do zela do vapo que paga todas paniquete Falo que você quer beber, não se acanha Vai ficar tranquila que hoje cê tá com o chefe Só porrada seca nas gostosa Nós nem é pista, não namora Tem pepeca toda hora pro bonde pôr cá Se eu tô no baile, ela se encosta Se joga, fica na porta Tá meu baile, vale igual dólar Ela já quer jogar por hora A tropa do faz, acontece, espanca as plataformas Derrubando as minhas, o spot vai pagando em dólar E o saldo só cresce do jeito que ela gosta Grava o nome do homem, Felipe Maia O cara é foda Cê estou com S de dinheiro Ela com S de saudade Quando eu tava duro e louco Ninguém queria a vibe Mas é fácil, nós tá leve e desenvolvido Então já sabe, paz completa e meu chefe Vida de celebridade Conheço o bonde das info Os que conta, os tripeiro Conheço o Igor Guilherme Dorme fazendo dinheiro Mas a soma dessa goma Picadilha de Dubai Tá tipo concessionária A garagem adubar De lá lá, nós ronca fácil Mas famoso que vai fazer Sabe para a ultidão O buluva tá no pulso Tá ligado junto a médico Com razão de luz Eu vou no pião Já já eu volto Me espera sentada Se eu te ligar Ela vem na hora Pirã, safada Eu vou no pião Já já eu volto Me espera sentada Se eu te ligar Ela vem na hora Pirã, safada Dentro do banco Da parte de cacete Nas primas Senta pros cria Em troca de money Bond do set Que te patrocina Não posta na net Quem é que te come? Olha o gordinho Passando chutado Com a bebezinha Sentida RJ Saí com o Guilherme Três dias virado Vivendo de álcool De puta e de droga Mostra pra esses cu Como nós faz dinheiro Mostra pra esses cu Como vai pra contar As toca panameira Sombra a sexta-feira Lucra igual buzeira Gastar na MK Elas vêem interesse De olho nos placos Nós só passa o saco E sai na segredo Da siliconada Que é mimo da pra Estampado na cara Que é cachorro a merda Na hidroassagem Do apê tubarão Nada com as piranha Vai bandida Mostra aí Quem quer os cara Que te banca Doida paz Se aposentar Ela se rede Pro meu bonde Vai piranha Mostra aí Quem quer os cara Que te comem Na hidroassagem Do apê tubarão Nada com as piranha Vai bandida Mostra aí Quem quer os cara Que te banca Doida paz Se aposentar Ela se rede Pro meu bonde Vai piranha Mostra aí A noite caiu baile e poca lá na vila Na visão tô na compona ligeiro com o que acontece Bateu meio horário, saque a milho e do que linda É sonho de qualquer privete Pra montar na garupa elas tem briga Eu vou sem destino no jet Quero ver quem me acompanha O quanto o dia amanhece Oh salseiro, manda descer mais garrafas Que o meu bonde paga e eu tô dentro Sem vaidade o que eu levo da vida é os momentos que eu vi Vem da liberdade dos irmãos que tão presas Tá de passagem, parroca nós vamos caminhar Vem da liberdade dos irmãos que tão presas Tá de passagem, parroca nós vamos caminhar Se jogar na cara os D vai pegar sem massagem Festa de boy não é de verdade habilidade Usando a voz dos meninos simplicidade Rodão chamou, falou que era pra entrar Então chegou um Carla que sabe improvisar Nós vai fazer de coração, que toda vez que a gente solta a voz, nós sobe um milhão A conta estrala, e assim que vai, já tô fumando, cheiro do ar As vagabunda quando vê, tão tudo vira atrás Infelizmente invejoso, agora vai passar veneno Tumca tu te envenenou, de revelar Juntando o balde, eu subo, você dá do job que é o momento Infelizmente invejoso, agora vai passar veneno Tumca tu te envenenou, de revelar Juntando o balde, eu subo, você dá do job que é o momento Puxo de luxo, dinheiro pra elas é bom Inevitável, elas falam não Cheio de nota, valor do cordão Valeu umas naves, se pá uma mansão Várias gostosa, se tá louca pra sentar Se tá na bota, desculpa, eu vou botar Bebê não chora, eu não sou dos que ficar E o mais foda, que eu sei que elas amam Nós vivem mesmo do jeito que elas gostam Sem se apegar, nós se pega e sai fora Mente chapada, louco de várias fitas Vou comer essas mini, vou mandar embora Nós vivem mesmo do jeito que elas gostam Sem se apegar, nós se pega e sai fora Mente chapada, louco de várias fitas Vou comer essas mini, vou mandar embora Diferente da moda Olha o bonde dos buscados que na madrugada de vã Nós comem a mina de a pé Imagina, nós huracan Explora nosso caso Gata e nem o carro comigo E agora